Provavelmente você que está assistindo esse vídeo é um microempreendedor individual ou o famoso PJ e trabalha por contra própria, detentor do seu próprio futuro, do seu destino, sobre o controle do seu destino, uma maneira de atuar que a gente gosta bastante aqui na V4. Entretanto, talvez você possa ficar inseguro comparando com os tais benefícios que a CLT, os modelos mais convencionais e tradicionais, teoricamente trazem. E hoje eu vou mostrar para você um guia do que você precisa fazer para ter tudo o que a CLT tem, porém muito melhor para a sua vida e para o seu futuro. Primeiramente, a gente já falou bastante sobre esse assunto aqui na V4, mas vale a pena reiterar que esse estilo libertário que a gente tem, é onde a gente sempre prefere atuar sobre o nosso controle. A CLT, basicamente, é o Estado dizendo que você é incompetente e burro para gerir o seu próprio futuro e que ele tem que tomar controle de parte do seu patrimônio para enfiar nos investimentos de merda e você ficar subvalorizado, subdesenvolvido no seu futuro e acreditar que você não tem inteligência para fazer isso por conta própria. Em outros países, os Estados Unidos, por exemplo, tem um modelo bem diferente, onde a liberdade entre a negociação do contratante e contratado são muito maiores, no qual o Estado acredita ou a sociedade lá acredita que o indivíduo sim tem competência e inteligência para tomar as decisões certas para o seu futuro. E hoje eu estou aqui para dar para você subsídio, para você ficar mais seguro e tomar as decisões certas para construir um futuro muito melhor que a mediocridade média, o povo médio brasileiro normalmente constrói através do modelo que o Estado desenvolveu e a gente sabe que tudo o que o Estado faz não é referência para nada em relação à performance. Um dos primeiros aspectos que a gente tem que entender é que boa parte da remuneração de um indivíduo no modelo tradicional de trabalho pela legislação brasileira, ele vai para o Estado. Então o primeiro benefício que você tem não atuando sobre as regras do Estado é poder negociar uma remuneração maior para o seu bolso porque na prática, se o contratante fosse usar a CLT como modelo de trabalho, ele teria que pagar essa grana para o Estado e você pode, de maneira mais livre e inteligente, negociar com ele para ganhar uma remuneração maior porque ele já teria que pagar essa grana de qualquer maneira e assim você vai ter mais grana. O grande lance é você saber o que fazer com essa grana. O primeiro benefício que muitas vezes tem na CLT, e é um ponto que as pessoas normalmente se questionam, é a questão das férias. que você tem férias garantidas para o contrato. Na prática, se uma empresa quando está te contratando, ela não está buscando alocar horas de trabalho em algo. Ela está buscando resultado. O quanto você ganha é o delta de quanto você custa versus o valor que você gera, que a empresa sempre busca alocar um investimento em você e ter um upside desse investimento. Então, se você conseguir mostrar que gera valor, na prática, não importa quantas horas você está lá, quantos dias você está lá. Tendo essa visão, você consegue negociar férias até mais do que uma vez por ano, como normalmente é. E até férias uma vez por ano, ficar 30 dias sem fazer nada, normalmente não é algo divertido e legal. É muito melhor, talvez, você tirar pequenas férias todo quarto, todo trimestre, algo mais livre conforme o momento da sua vida ou, às vezes, abrir mão disso também para focar e se desenvolver melhor ou alocar isso em um tempo maior, para fazer um curso, intercâmbio, algo do gênero. Então, a liberdade de entender que o contratante não está buscando horas alocadas, mas sim resultado e você pode encontrar maneiras de gerar esse resultado mais inteligentes para conseguir negociar com o tempo livre para fazer o que você quer fazer, você, tendo essa visão, consegue negociar isso e alocar essas férias da maneira que você consiga convencer o seu contratante de que faça sentido. Um dos outros grandes benefícios ditos pela CLT é a questão do seguro-desemprego. Se você for demitido, você vai ter uma grana alocada para você sobreviver, sei lá, seis meses. Na prática, o que é isso? É o Estado que, durante o seu período de trabalho, vai comendo parte do seu rendimento e aplicando num fundo, numa aplicação que não tem valor nenhum, que não gera rentabilidade nenhuma para depois trazer esse dinheiro para você. Então, se você lá atrás, na hora de negociar, você considerou isso, que você tem que ter um fundo de emergência para um eventual problema que você tiver no seu trabalho, vamos dizer assim, com o seu cliente, vamos chamar assim, na prática é isso que ele é, se você todo mês tirar parte da sua remuneração, 20%, 10%, e alocar num fundo de emergência, você vai ter a mesma coisa no final se você perder esse trabalho. Você vai ter um seguro-desemprego, da mesma maneira. Porém, você pode ter uma rentabilidade muito maior se você estudar minimamente um pouco sobre investimento e aplicações que o brasileiro médio não sabe nada sobre isso. E hoje tem um monte de canais e conteúdos no YouTube que você pode aprender com muita facilidade e não ficar perdendo grana em aplicações merda como a poupança e coisas do gênero. Algumas pessoas podem se perguntar, eu não consigo aplicar. Aí você tem um problema em você, você pode mudar você, porque o Estado está dizendo que você é burro e ele precisa pegar para você e aplicar para você porque você é idiota. E eu acredito que você não é um idiota, então você tem que pegar e se autocontrolar e saber aplicar essa grana. Tem alguns rendimentos que você pode adotar com o seu banco, que ele já debita direto a sua conta e aplica essa grana sem necessariamente você ter que deixar essa grana por muito prazo. Você pode ter alta liquidez nessa aplicação para eventualmente você tiver um problema, que se chama reserva de emergência, você possa liquidar essa grana imediatamente para usar nas suas respectivas emergências. E o legal de ter uma reserva de emergência é que você não vai usar necessariamente só se ficar desempregado, mas eventualmente teve um problema com o seu carro, algo do gênero, com o seu filho, sei lá, você pode usar essa grana também e depois for repondo com outras aplicações que você vai colocando no dia a dia. Um outro benefício muito idiota também é vale-refeição ou vale-transporte, que na prática não é um benefício. Todo benefício, ele é dinheiro enrustido, com uma caixinha e um desenho de marketing, a gente chama de endomarketing, pra convencer o afegão médio que trabalhar na minha empresa é melhor do que trabalhar na do fulaninho. Porque o fulaninho, ele te dá o dinheiro. E o outro te dá o vale-refeição, o vale-transporte, o vale-netflix. E na prática, ao invés de ele te dar 50 reais, ele paga o Netflix pra você. Que é ele dizendo, não, não, tu não sabe o que tu tá fazendo, deixa que eu te dou um vale-refeição aqui, que daí tu vai comer nesses restaurantes merda, que estão associados com o meu vale-refeição de bosta, e tu vai ser feliz. Na prática, eu acredito que você não queira comer nesses restaurantes limitados. Então, é melhor que você pegue essa grana e aloque da melhor maneira que você achar melhor, aonde você queira comer ou não usar esse dinheiro. Quantas pessoas ficam fazendo trade de vale-refeição pra tentar pegar a grana, fazendo o maior esquema, perdendo o maior tempo com isso. Na prática, é só perda de tempo e não é benefício nenhum. Na hora de negociar sua remuneração, você pensa nisso. Quanto você precisa para comer da maneira que você quer comer, e negocia isso com o seu cliente. Outro benefício é o aviso prévio, né, que teoricamente, pra ser demitido, você tem um aviso, um prazo ali pra se realocar, fazer sei lá o quê. Em contraste de prestação de serviço com o seu empregador, que aqui eu sempre vou chamar de cliente, na prática tem a mesma coisa. Você pode pedir ali um aviso de 30 dias, como normalmente qualquer prestador de serviço recorrente tem. Que pra encerrar o contrato de prestação de serviço, ele precisa avisar com 30 dias de antecedência. Você vai ter mais um mês, provavelmente, de remuneração, mas a sua reserva de emergência tem aí uns 30, 40 dias pra prospectar outro cliente, né, aprender a vender o seu próprio trabalho, e se realocar no mercado sem muita dificuldade. E aí tem o famoso FGTS, que pega ali cerca de 8% da remuneração do indivíduo e aloca em aplicações que rendem um pouquinho mais do que 6% ao ano. O que é um dos piores investimentos possíveis que você pode fazer com a sua alocação de investimento. Se você tá querendo construir algo, um fundo de garantia, né, algo pra sua aposentadoria, pra você utilizar em certos momentos, qualquer aplicação média, simples, no mercado de renda variável, você vai ter, pegando a renda histórica, né, o rendimento histórico da Bolsa de Valores, vamos dizer assim, você tem pelo menos o dobro de rentabilidade do que você teria no FGTS, né, colocando, obviamente, o dinheiro na mão do Estado, ou seja, pra você pegar essa grana, você precisa que um político burocrata aleatório libere esse dinheiro ou mude alguma regra, você tá sempre na mão de um político que provavelmente você não concorda ou não confia. Então, se você pega parte da sua remuneração e faz seu próprio fundo de garantia, aplicando em renda variável, sem muito risco, tu vai ter no mínimo o dobro de rentabilidade, considerando a média histórica da Bolsa de Valores brasileira, sem ser o cara mais inteligente, sem fazer nenhum trade absurdo, coloca em rendimentos muito simples, tem vários canais que fazem sobre isso, a minha ideia aqui é despertar você pra isso. Parte da sua grana você vai alocar num fundo de garantia privado seu, com o objetivo de ter uma rentabilidade, uma liberdade, uma liquidez muito maior do que o afegão médio tem nas leis do Estado. E por fim, a gente tem o INSS, a maior pirâmide da história global, uma pirâmide institucionalizada que a gente tem no Brasil, que teoricamente te assegura de um eventual problema de saúde ou algo do gênero. Mais uma vez, não existe almoço grátis, alguém tá pagando isso e provavelmente é você. Então, se você fizer duas coisas pra conseguir cobrir a questão do INSS de uma maneira privada, primeiro é um plano de saúde, e segundo é um seguro de vida, pra você tiver algum tipo de problema, você possa usar esse dinheiro pra se manter num eventual problema físico de fato que você tiver. Um seguro de vida, por exemplo, ele é extremamente barato, algo que na casa de menos de 100 reais você consegue ter um seguro de vida que vai te proporcionar algum tipo de segurança, obviamente, muito maior do que o INSS poderia te proporcionar, sem a questão burocrática. Se você já foi no INSS na vida, você sabe que não é algo legal e divertido de se estar. E um plano de saúde pra pessoas de idade, vamos dizer assim, 20 e poucos, 30 e poucos anos, não vai te custar isso tudo mais do que 450 reais pra te ter o mínimo de qualidade de vida e segurança nesse aspecto, muito melhor do que depender do sistema público de saúde, que a gente não precisa falar muito sobre isso, sabe que é uma bosta. Então, pensa, tudo isso que você precisa investir, você vai negociar isso com o seu empregador na remuneração. A remuneração, esse é o lance, eu preciso dessa grana pra escolher qual é o melhor plano de saúde, pra escolher qual é o melhor investimento. Porque o grande lance é ser dono do seu destino, não terceirizar o seu futuro. Porque daqui, cara, 30 anos, 40 anos, você colocou o seu futuro na mão do Estado, você vai te aposentar com mil e poucos reais, sendo que qualquer cidadão médico com remuneração de 4, 5 mil reais, 3 mil reais, aplicando um pouquinho, pode se aposentar ganhando pelo menos 5, 6, 8, 10 mil reais se souber investir ao longo desses anos, minimamente, sem prejudicar muito a sua qualidade de vida. A gente não faz isso no Brasil porque a gente não tem conhecimento e a gente delarga o destino da nossa vida pro Estado que a gente tem clareza total de que é a instituição mais incompetente da história da humanidade. Então, a minha ideia aqui é trazer mais clareza, esse guia de sobrevivência pra você tomar controle do futuro da sua vida e não deixar isso na mão do Estado. Espero que isso esclareça mais questões pra você. Se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tem um amigo inseguro de trabalhar de uma maneira mais livre, quer ficar dentro desses dívidos benefícios teoricamente a CLT traz, compartilha esse vídeo com ele pra trazer mais clareza, mais lucidez pra população brasileira que a gente sabe que precisa. Também não deixa de se inscrever no canal, curtir o vídeo, aquela história e comentar aqui as suas dúvidas. Eu sou o Dender Lippert, fundador da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto